Moa amarela e a luta O juiz corpo E com vocês, Moa Rosa Patética Esse é o meu nome, Moa Rosa Silva Ah, ok Baby, Cinturinha E com vocês, A Perfeita Cabeça Meu nome não é esse A Cabeça Super Privada Moa amarela super privada Isso vai ser uma disputa Pelo prêmio inigualável É inigualável, inigualável Eu vou ficar no meu cesto Com licença Estou entrando em um cesto Não sei São muito moçulmana Eu vou narrar a luta As duas começam a se olhar Muito encaradamente A Moa amarela dá um golpe sujo Soco de cabeça Sujo não É bem sujo, né? Ele é um golpe bom Mas é sujo, porque sua tua voz É muito sujo Ah, que ruim Ela dá outro soco Tchim, 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 tchim E agora, Asuna Ela está se levantando E vai matar a minha cabecinha E agora, ela surpreende o público Soco de cabeça Fred, pare de dar raiva e me ajudar É claro Agora, o melhor Fred Wilson Soco de corpo Soco de corpo Agora, fique de peça O que está acontecendo? Ei, Fabião Ai, vai quebrar meu cérebro O meu crânio Larga da minha cabeça Ah, pum Ah, pum Ah, pum Meu vencedor Amarelo Agora, vou trazer o prêmio Um cara pra você namorar Eu já estou casando com uma privada Que vai ficar comprando Mas é claro Agora, eu e ele Esse cara aqui Conversando sobre ele Ai, amor Ih, mentira Esse corpo pedido A minha cara, pessoal Se não podem olhar Se podem assim Então, querendo Meu santo Cristo Esse é tão horrível Não É isso Um montinho Que tem essa calça nova Do cara Que é uma calça muito Moderna Mas que os chiques usam, né Mas como eu não sou chique Eu não uso Fred Wilson não usa Então, repitam comigo Fred Wilson não usa Isso Fred Wilson não usa Porque Fred Wilson não usa Mesmo Aceitam um vinho? Oh, é claro Amarelo pode estar Assim Agora, meus Deus Não Foco de cabeça Nossa Você só pode ficar se beijando Em meia vida Agora, meu santo Mariela pode ficar se beijando Eu estou cuspindo na câmera Você pode cuspir na boca dele Eu posso cuspir na câmera Deixa o público olhar Fala sério, né Fred? Está de sacanagem comigo, né? Ai, esqueci Pela hora que essa roupinha Que eu estou usando aqui Olha só o que Diz Isso aqui é uma roupinha de luta Meu Deus Eu estou muito por fora, gente O que vocês querem olhar? Querem olhar esse Fred, né? Então podem olhar Fred Vocês gostam dessa porcaria De corpo É, não é uma porcaria Está querendo me desafiar Não, não, não Não, não Estou querendo te desafiar E vocês estão querendo Tirar essa roupinha ridícula, tá? Que eu só coloquei isso Para lotar E para mostrar Que eu posso ser também Metade lutadora Metade cachorro, então Só que eu não mostrei O que eu tinha de melhor Mais ou menos o prêmio Eu consegui, né, gente? O prêmio não era importante mesmo O mais importante Era saber Era soco de cabeça Não era, não Era assim Porque a lição de moral Foi minha Quem ganhou fui eu Mas eu lhe dei o prêmio Porque o prêmio era ruim Gente, essa roupinha de lutadora Agora gasta muitos elásticos Para fazer, gente Olha só quanta coisa Eu esperei Para fazer essa roupinha de lutadora Eu vou fazer isso daqui Que fica bem bonitinho Parece uma camiseta O que vocês querem fazer com isso É essas porcarias De cabeça e corpo Esperem um minutinho Podem olhar Não Fiquem papiando Com uma morroasa Na verdade Eu vou colocar a câmera Aqui Porque agora Olha como dá pra ver melhor Agora sim, né Ó, rosa vem pra cá Ó Você vai papiar com o fresco Que que é isso, paparela? É a língua dos corpos Meu corpo ainda é mais satisfeito Quem é que tá filmando esse jantar horrível De um gato velho E um cachorro bonitão Eu queria aquele cachorro Mas já que só tem esse, né Mas é só esse Que eu ganhei do prêmio Deixa eu ver Deixa eu filmar, gente Gente é mais importante, criaturas Agora vem pronto Viu, criatura Ai, o que você fez com o papo coitado Eu não vou ter que falar Ela foi de uma massacrante É verdade Uma massacrante Diz uma ideia Vem o importado É a minha ideia Vem o importado Ai Vem que papiando com o fredente Pra aparecer na cama Hum Não acredito que ela tem que ficar conversando Com esse corpo de novo Vou tentar conversar com esse corpo Põe, buborelo Sim Tá bom, fred Pode começar Uma roda Você tem espírito Mas não tem sangue Ai, meu Deus Tinha que ser coisa do fred Tinha que ser coisa do fred Se não fosse coisa do fred Também esqueceria Minha É, tá certo Agora tá muito certo Teria dela Se não fosse do fred Vem o importado Ai, que fecham Tá, agora pode descansar Se eu quero a vontade Mas ele não consegue falar Nem pode me olhar direito Porque eu sou com um aparelho Para de beber Eu venho Que netura Carlinhos Carlinhos Uma amarela Você tem uma fã E o que você vai falar E o podinho beber Isso aqui é pelo de corpo Vamos pegar ele para baixo Fred, passa uma régua Você tá gordo Uh, bem gordão E de cima para baixo É, você tá gordo e baixinho Gordo e baixinho Pensando bem É você que você tá baixinho Engorda Ah, com licença Chegando Olha só Desculpa Um parapeito Um parapeito Um parapeito Que fred A gente vai Ei, o que que tá virando Meu marial doido De cabeça para baixo Só uma perigo Não tem nem para E esse é o Ken Ele é o Ken, né Lembra que uma vez Eu te contei Que ele quis acabar Ele é Barbie Girl Que ele é Barbie Girl Ela era muito bonitinha Ai, vocês não viram Acabar Que ela sabia Que Ah, o que que tá virando A gente falando para baixo Uh, uh Não me acude Ai, eu não quero Comer alguma série Fred Mas tem de conversar Ai, não Vamos pegar São mazinhas De modilá Deixa eu pegar mais Mocinho De modilá Que você não precisa olhar E conversar Então, por que tem De conversar Para você não ficar Irritando aqui Pessoinha de modilá Que na verdade Não é uma assim De modilá É vômito Não é vômito É fruta Uma fruta É fruta esmagada E fruta esmagada E fruta Me ajuda A colocar na cara Dele Não, mãe Pronto Já desmaí Agora a gente Põe de passar Quanto Gente Deserto Que frio Frio E rico Eu vou desunciar Eu vou desunciar Para a polícia Estou ligando Que liga A gente sempre foi prisioneiro Só que a gente nunca foi Prisioneiro Priso Porrilho Porrilho Olha que legal Olha que legal Olha o cara dele Está fazendo mamoeba Minha marido Não pode ser mamoeba Vou ligar para a polícia Que liga Bêbada Não, estou bêbada Estou bêbada Vou tirar a filhinha nele Pssssss Mas fecham O Rosa Me passa um pouquinho De goiaba Goiaba E o Fred está com fome Eu não deveria fazer isso Mas eu vou ter que alimentar Esse corpo Gente Não sei quantos Estão tão loucos Para verem isso Tá Essa goiaba Para passar na cara dele Socorro O Rosa Ele Ele Moa Rosa Me acuda Ai Moa Rosa Ai Que Deus Está bem mudinho Bem Mudinho Bem mudinho Bem mudão Bem mudinho Bem mudinho Bem mudão Eu morro O que fizeram com você? Nada Só colocou mais um pouquinho De coca na cara dele Tá Como aquela régua horrorosa Que duro Que duro Que duro Que duro Que duro Que duro Deixa eu abrir o folhinho Peppa Pig Peppa Pig Por quê? Ele está pensando no peppa Meus Ridico Amarela A pessoa sabe fazer piadinha com os outros Não Também sei fazer origana com os outros Agora vamos colocar o olho de boneco Opa Mas vou a máscara Que máscara a cadela Isso é um monte de fruta Colocinho Eu estou brincando face off Ai Que fashion Ah É o coitadinho O coitadinho Espera A gente não tem que fazer Corilha da Peppa 1 E orelha 2 Vamos amor Não morre Para essa jantalha 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 Obrigada Obrigada